Olá, você que nos acompanha aqui pela programação da TV Plan, equipe de reportagem ainda repercutindo diversos temas ao entorno da situação de pandemia. E nós estamos neste momento aqui na unidade do Emominas, em Poços de Calda, justamente para saber um pouco sobre o funcionamento e até das grandes necessidades com relação à doação de sangue. Ao nosso lado a doutora Sibeli. Doutora, fala para nós como é que tem sido esse funcionamento e até mesmo uma adesão baixa que nós temos para esse momento. Desde o início da pandemia foram adotadas medidas para manter a segurança do nosso doador. Toda semana é publicado pela Fundação Emominas um boletim de crise. Nesse boletim, no primeiro boletim já veio a orientação para a gente manter os doadores afastados. Orientar o agendamento, o agendamento é essencial, ele pode ser feito de duas maneiras. Pelo site da Fundação Emominas ou pelo aplicativo MGEPP. O uso obrigatório de máscara aqui dentro da unidade, quem chega de máscara nós fornecemos a máscara e a higienização das mãos. Precisamos de muitos doadores, apesar da maioria das cirurgias eletivas não estarem acontecendo em virtude da pandemia, até por outros motivos, para garantir vaga em hospital e etc. As pessoas continuam necessitando de transfusão. As outras doenças também estão acontecendo de uma maneira natural. Então é muito importante que ocorra a doação. O grande déficit nosso é que nós sempre contamos mais de 50, 60% dos nossos doadores são de outros municípios. E nós fazíamos toda semana coletas externas em outros municípios que não estão sendo realizadas mais. Então a gente está com um déficit grande no número de doador. O que a gente tem feito? Pedido, a gente aumentou no horário de atendimento para as pessoas poderem estar doando. E o que vocês estão fazendo aqui agora? A gente está chamando a imprensa para nos ajudar a divulgar a necessidade das pessoas continuarem doando. É o momento agora do Poços Caldense doar, porque as fronteiras estão praticamente fechadas, as pessoas têm dificuldade. Toda semana a gente recebia caravana de diversas cidades do sul de Minas que vinham para cá realizar a doação. E isso não está acontecendo mais. E também as pessoas podem entrar em contato, agendar horário? Como é que pode ser feito isso? O agendamento é feito pelo aplicativo MGAPP ou pelo site emominas.mg.gov.br. Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às onze e meia da manhã. E nas quartas e quintas-feiras, das dezesseis até às vinte horas. E como sempre, existem algumas recomendações, pré-requisitos para a doação, mas o momento principal agora que nós temos para a pessoa ter essa adaptação e colaborar também com os cuidados necessários. As pessoas que tiveram contato com pessoas possivelmente portadoras ou sabidamente portadoras do Covid, devem aguardar trinta dias para realizar a doação. Se a pessoa teve algum sintoma sugestivo de Covid, não confirmou, ou fez o exame e deu negativo, mesmo assim tem que aguardar os trinta dias. E todas as outras orientações que a gente sempre divulga. A questão da idade, tem entre dezesseis e sessenta e nove anos, antes dos sessenta anos a pessoa tem que ter realizado uma doação. E quem for menor de idade tem que trazer uma autorização dos pais, ou vir com o pai e a mãe, pesar mais de cinquenta quilos, não ter tido hepatite antes dos onze anos de idade e outras orientações que a pessoa já passa aqui na triagem e vai receber do médico. Muito obrigado pelas informações, viu doutora? Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo. Márcio Pinto